Música Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui, trazendo pra vocês aqui novamente o Cyberpunk 2077 E dando continuidade aqui a história pra vocês, no último episódio teve a parte lá da Judge né Que nos ajudou ela em se infiltrar lá no hotel lá e acabamos matando todo mundo lá E agora, o que tem aqui pra mim? Tem a segunda, liberou uma outra parte daquela missão lá Que é a, cadê, ó? É isso aqui, papapá E, mas vamos mudar agora o foco, vamos nessa outra aqui, ó Tem aqui, acho que é uma luta, vamos ver o que que acontece Vamos mudar um pouco o foco pra, depois nós voltamos pra outras histórias Tem a lá do Nakamura também E, mas galera, vai deixando o seu like aí, se inscreva no canal, beleza? Ativa o sininho de notificação, pra você não perder nenhuma etapa desse jogo Estamos jogando ele aí, fazendo tudo gravado pra vocês Não tudo assim, todas as missões de um mesmo contato, mas variado pra não ficar amassante Então a gente vai variando um pouco, o que que é isso aqui? Ah, agora tem que sentar e esperar aqui, fazer a luta Vamos ver o que que a gente consegue fazer aqui hoje Opa Ali na porta, soco na cara Eixa, o cara aí já tá armado, meu É, não chegou a invadir Não me engano, umas missões atrás aí dos Dos maninhos lá Mas aí por cima, sai uma Ixi, tá dando munição aqui, quer dizer que o Ixi, vai pegar Ixi, tô vendo que vai ser um negócio meio louco esse Vai ter uns caca aqui, velho Não sai pegando, né, ué As coisas vindo aí, vende depois Aqui ó Mas as coisas que eu vi não tava tendo isso aqui não Fala, César Não era pra tu tá montando um berço em casa? Tá pra chegar amanhã Batei Fora Ah, a estrela do momento Vê, que bom te ver Tá, e agora? E agora? Olha ele, a briga pelo título Você vai lutar contra o Razor Hill Já ouviu falar dele? Não Tem parceria com o creme de bardear? Bem engraçado, hein Ele é um tricampeão peso pesado Nunca achei que fosse ver ele aqui Porque ele é um atleta estrela Com patrocínio dos portos A gente dele falou que era bom marketing pra ele O Razor voltou pra provar que ainda é um marginal no sangue E eu tenho alguma chance? Ah, boa pergunta Você manda bem ver, sério mesmo Mas esse cara é uma máquina Fibra de carbono, roça de titânio, junto hidráulica Tudo otimizado pelos melhores bioengenheiros Não sei, mas o Victor vai ter umas dicas e umas manhas O Vic tá aqui Ué, você acha que ele ia perder uma ocasião dessas? É Escuta, de boa Não tá bem pro seu lado Mas pô, se vai melhor pra você assim, né? Se o Razor vai vencer de qualquer jeito Que tal você sair ganhando com isso? Me diz aí Não, não aqui Tem gente demais ouvindo Vamos se afastar Ué, ele quer que eu aposte em mim mesmo pra perder? Ah não, tá certo Eu vou falar, tem que ficar entre a gente, beleza? Corta o drama Qual é a da parada? Vê, eu vou falar na boa Eu sei que exposto é pra ser justo Mas a vida não é Não é mesmo? O agente do Razor quer que a estrela brilhe E que a cidade inteira saiba da dor que ele causou nesse hang Enfim, dá uns socos, esquece de levantar a guarda às vezes E depois cai no chão Bem confortável Por quanto? Muito Muito mais do que você ganharia vencendo Ah, velho Todo mundo tem seu preço Tô fora do orçamento Quem tá se ferrando é você, Vê Mandou mal Mas é com você Bora Vamos voltar antes que a galera comece a falar Foi mal Mas a gente pode trocar uma ideia? É um minutinho só Tá, o que foi? Não o que Mas quem O Razor Meu pai já lutou com ele Há muito tempo Quando o Razor tava começando Meu pai caiu no terceiro round O juiz parou a luta Mas o Razor não parou Ele bateu no meu pai por três minutos Ele ainda tá vivo, mas... Eu imagino Onde você tá querendo chegar? Lugar nenhum Acabou É só que... Eu acho que o Razor tem que pagar Ele tem que sentir na pele o que fez com meu pai Eu vim aqui pra isso, mocinha Valeu Vou ficar de dedos cruzados Ah, o cara já quer que eu perder essa luta Entregar essa luta Cês tão prontos pra luta? O quê? Um round É só o que eu preciso pra fazer tu beijar meu pé Tipi, tipi, tipi Tá Aham Podemos? Tô pronto Com cromos e crominhas Cidadãos de Night City Tá na hora do peso pesado No duelo da noite de hoje temos Razor, Higgs e V Uma salva de palmas Vamos Dos corners Alvin Vick O que você tá fazendo aqui? Como assim? Vim pra ver a luta do século É só o que dá agora na boca do povo pelas ruas Vê se não me decepciona, hein? Vê Como que tu tá se sentindo antes da luta? Eu sei Minha mão tá coçando pra bater Ah, não dá pra ir longe desse esporte sem confiança Ah, bom Pensamento positivo não é tudo pra usar Ué, como assim? O cara é um tanque Reuskin de nanofibra Amortecedor de choque Dá pra bater com um martelo Na cabeça que o maluco não vai nem riscar Valeu pelo papinho Calma aí Não terminei Tem uma fraqueza Ele trocou uns músculos abdominais a uma semana E eles ainda não tão totalmente adaptados Se bater lá Vai machucar E bastante Valeu, Vick Vou lembrar disso Os dois tão prontos? No gol? Vamos lá Vamos dar cabo disso É, acho que eu devia ter Entrado na porrada aí antes O melhor briguei que vem Aí vem, vem Vem cá, vem Mantenha a pressão até a brecha aparecer Eita porra Pode parar A luta acabou Oxi A vitória e o prêmio vão para o B O campeão Tá achando que isso vai dar o quê? Que eu só vou deixar tu se safar? É o que eu faço Tu não vai aguentar levar mais uma surra Não vai ficar por isso A gente vai se esbarrar Amanhã Ano que vem Sua hora vai chegar A gente se vê Perdeu, Playboy Perdi É isso que eu tô falando Sabia que isso ia rolar Só os melhores me vencem Como assim dando para trás? Geral Ah, tomar no cu Não me vem com essa de ir agora, porra Tu que é o meu agente Isso é contigo Perdeu, Playboy É isso aí Fechou né Então isso aqui foi rapidinho Deixa eu ver se tem outra missão aqui rápida Vamos ver o que que tem aqui Táxi 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 não Táxi Trabalho secundário Vamos fazer lá do 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 japa Cadê essa aí? Parabéns Muito bem Sério Parabéns De novo Ah, até acho que por onde que eu entrei aquela vez Tá Olha só se não são os gêmeos favoritos de Night City Beleza, galera Cadê essa aí, velho? Aqui, ó É, pois é Tava tudo perfeito e o Razor perdeu Quanto? Muito Pelo menos Vamos aqui O local tá ali, mas tem uma viagem rápida ali também Eu vou chegar lá na missão, galera Eu já volto aqui com vocês Rapidão Beleza, tamo chegando aqui próximo Deixa eu só ver um negócio aqui Acho que não vai ter nada Aquela escopeta lá que eu peguei É Vou desmanchar pra pegar um equipamento aqui Eu acho que eu peguei um nível, né? Vou pegar isso aqui Tem aqui um caco Sempre bom pegar essas coisinhas, viu, galera? Sempre pega pra liberar a história Pra liberar a flor Beleza Vamos lá falar com aquele Xing Ling lá Takaimura Cadê ele? Cadê? 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 Ó o Seymour aqui Isso aí Vê Bem na hora Se tá aqui pra pular Lembra que tem gente que ajuda Uma linha direta, 24 horas Não tem grossa O desfile já vai começar Ajustei os dados da Okada-san Aconselho você examinar-os Onde tá esses dados? Pra começar O Mauari funciona Bem melhor do que eu imaginava Nossos olhos e ouvidos Estão na sala de quarta Observei a CCTV E sei onde os atiradores estão posicionados São um trio Você precisa derrubar cada um deles Antes que façam o mesmo comigo Há várias pessoas O primeiro está por perto Então não vai ser um problema O segundo é pior Você vai ter que escarar Já o terceiro Tá escondido na passareira acima da rua Cá estamos A plataforma da Hanako-sama Vai parar aqui perto da saída de emergência Que usaremos quando tudo acabar Destes pontos você terá uma vista perena do desfile Mas os atiradores verão Melhor Se te notarem Vapo Não existirá mais ladrão Se for perigoso Conseguir Pular no ar ecórico Entrar por uma janela E ficar cara a cara Como a Hanako-sama A última parte É o que mais me assusta Tudo claro? Estamos prontos Peraí Se der merda A gente tem um plano reserva O que você acha? Sou acusado de trair a Arasaka E ainda vou tentar confrontar a irmã do diretor em pessoa Não tem plano Eu tô pronto A pergunta é Você tá? Eu borei o piano Não borei É, mas todo o tempo você ignorou um fator crucial Seu amigo Oda O Oda é um homem de honra Ele não o Não contra mim Talvez Mas você vai pular frente da Hanako de surpresa Ah, é um argumento válido Instinto e reflexos ganham nesses momentos E aí? E aí que eu só preciso ser mais rápido do que ele Toma cuidado, Goro É isso aí Eu acho que seria bom eu tá com um rifle de assalto Ou um sniper pra essa parte aqui Vamos ver como é que vai ser Eu tô com uma sub Um canhão de mão Uma escopeta Pronto pra seguir Então vamos conversando Você tem que chegar nos atiradores Antes do areia cúrico da Hanako aparecer Tá, aí tá, onde esse ar? Tem a vista um caca aqui Vamos rápido Não posso pular? Não dá pra escalar Nem vai saber de onde levou Nem vai saber de onde levou O que é que tem um negócio aqui então? Mas vamos lá 7A CD 5,5 BD 5,5 Ó Ó Comportamento suspeito no setor 3-6. O maluco barbudo perto do estúdio do avanço. Goro, já derrubei o mais próximo. Agora você deve pular na sacada pela seta B de pegar o elevador. Pegue a passareira acima pra cruzar a lua. Beleza. Deixa eu só fazer um negócio aqui galera. O que que é isso aqui? Use a sorte de energia. Rifle de precisão. Eu vou fazer o seguinte. Nessa aqui eu vou equipar um rifle de precisão. Vai que acaba sendo necessário. O que que é isso aqui? É aqui mesmo? Então, varanda. É importante, o Oda tá falando com alguém Eu vou te conectar, nós dois vamos ouvir De novo, a segurança não é boa, não atende as nossas normas A Hanako-sama não deveria estar aqui Tu tá questionando as ordens do Iori novo Mas o seu trabalho, porra Entendido Câmbio desligou Como esperávamos, o Oda tá aqui Falo com você se sofrer de álcool Conheça esse ogro cheio de implante É o puto do Adam Smasher O cara que te matou, né? Cara, o filho da puta nem é humano Mas aí, quer saber? Que bom que ele tá aqui Que bom? Pois é, despertei num mundo sem o sabor Vou ter que me contentar com o Smasher Vai ter que se contentar? Tu tá aí doidão da cabeça Tá bom, beleza Vamos nessa É o teu dedo que vai tá no gatilho, né? Tanto encontra a área de manutenção Você pode subir por lá É, vamos subir aqui então Pra pegar o segundo Sniper Não chamar atenção A porra tá caindo, maluco Eu te falei Não ganha de novo Tá um capo Você vai ter que descer de algum jeito Tome cuidado Sim, mas ancora Sem pureza Preciso de você vivo Não, não tem cuidado Passa Não, não tá me vendo Ah, enfim O que é isso? Não, não tem cuidado Não, não tem cuidado Não, não tem cuidado Falando de nós Nesta cidade Foi há 50 anos Em Night Ferry Que nossos inimigos Mostraram que eles são Um arco Covarde de terrorismo Que tomou milhares De vidas Era esse? O que os soldados dizem? Alvo abatido Como vou ouvir isso? Você vai encontrar a porta da escadaria no fim da Sara É um Tá, vamos pegar esse hack aqui Por que tem um aqui? Eu já não... Passa, 5, 5 É 9 5, 5 5, 5 Não, não passa, não passa 5, 5 Enende, deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu sem guerra Bora lá Vou te avisando Opa Tem uma bomba aqui Dá pra me desabilitar esse negócio? É Eu vou dar de novo Escuta Aqui ó Peguei Aqui ó Peguei Depois de chegando Ombro Da Saburo Orasaka Piloto do terceiro esquadrão No posto do Mestre Vamos pegar Um novo fundador E diretor Da maior Emprereira Abate não, letal e oculta a força. Estamos chegando. Opa. Cibernética pronta. Olha. Você pode usar a passagem à direita. Tome cuidado com os chatos dos alegóricos. A não ser que queira fritar. É bom ficar de cabeça baixa. Ainda não é que tem um lugar aqui pra ocultar o corpo aqui. Beleza. É... Tem que ser por aqui, né? Não tá, né? É um dragão, velho. Que da hora. Esses danos são resistentes. Tente escalar. Tá. Cuidado. É um canteiro de óvores. A gente não quer alertar a segurança. Beleza. 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 É um canto. É um canto. É um canto. Eu, eu não, eu não, eu não. Eu não, eu não, eu não. Tem que dividir. Ataca dele. Bosta. Ó, mais um aqui. Não. Rodou, rodou, rodou. Tem aqui, tem nada. Um carro aqui Construção Lá pra cima Estamos chegando aqui Opa Devagar, devagar Vem cá Escondeu-se aqui Vamos escalando Até onde der Olha aquela estátua estranha Você está no desfile dele Ai, droga Me fudi Porra, eu não tinha visto Essa bomba Não vi a mina ali Eu esqueci nos outros dois Tinha, né A mina, Claymore, Taos Nesse aqui eu vi ele ali De costa para levar em cima Uma tira a tua patrulha no passagem E cadê essa bomba? Ah Tá desativado Vem explodir Ah, mentira Que que aconteceu Eu desativei Não eu desativei esse negócio Por que que ela ainda explodiu? Tá, vamos de novo Desarmar Pronto Peguei Vou pra frente Solicitando reconhecimento Abaixe não letar Bom, acaba por aqui É, ao que tudo indica Muito bem Só tenho um problema E qual é? A trilha rede da Arasaka Era assumir o controle De todas as redes Você tem que se livrar Atena Não poderemos invadir O Eregórico De outra forma Beleza Deixa eu só Hackear então Tá de um C Depois um BD Depois um BD Ah, fica os três aqui Repetindo fácil Prédio residencial inacabado Perto do segundo atirador Beleza Tô a caminho Opa Vou pegar Vou pegar todas essas coisas Tinha um robôzinho lá fora Residencial Ele falou, né Tá lá embaixo Tá lá embaixo Ou tá lá em cima Vou Vou colocar a varanda aqui Opa Seleciona aí, rapaz Mas tá no ato Agora é a varanda Oxi Pera aí Deixa eu ver Se eu pegar alguma coisa aqui Pra ver se desburga, né Chamar esse elevador aqui Vamos ver Acho que não vai mudar Muita coisa, né Mas Não deu tempo Correndo Tá Só faltava ter que ser Aquele elevador lá em cima É brincadeira Se eu pegar alguma coisa Boa Escopeta Papapapapá De roupa Mais fácil Um capacete melhor Uma calça Uma calça Melhor Uma Máxima Isso aí Que porra é essa O cara tá bugado Não vou nem pra cima Isso aí Tem que ser Naquele outro elevador Vamos voltar lá Agora vai dar certo Mas rapaz Não apareceu Na imagem ali Se eu me coloco Aquele Prender aquele cara Ele ia ser um brutamonte Isso aí Matar ele E a Podia dar na cara, né Tá Vamos lá Varanda Vamos lá É Já não bugou ali Ah Bugou assim Ah não Opa Porra Que bosta E o Johnny Ah Deve ser pra enfrentar Aquele grandão agora Com o Johnny Você quer apostar? E deu ruim Vai dar ruim aqui Olha essa área Agora Chamei a atenção Bela Desporo Gaera Daí é um tempo Hora do intervalo Porra Onde Claro que você fez Olha só E eu te arrepiço Distância Cuidado com distância E onde dará mina Ou ele te bateará Como um peixe Eita porra Você tem que tentar outra coisa Você se deixa a escolha Vai pagar por isso Pede você Pede Opa Olá Olá Opa Eu Eu Cuidado Eu trabalho Eu vou Eu De vez now Eu Eu É só o camuflá-lo, meu pai. Ah! 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 Fa-tia, 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 fa-tia. 20%, ué, percorro. Vai rodando. No. Ué, se non mata ele vai-mi- matar, rapá! Ehm... Forse o qui, tu. Vamo vè se ele vai morrê. eu consegui ele tá respirando por enquanto tá bom tá bom tá bom tá bom que que é isso aqui uma escopeta novo pior né velho queria ó pelo jeito aqui abriu um porrete aqui pra mim uma katana o dano é complicado tá deixa eu ver se parece uma roupa igual mas tudo mais fácil velho canais nada no seu caminho agora vamos avançar então vamo tá fechou tô online no sistema a hanako tá lá dentro o que era tá fazendo acho que tá ligando pra alguém tenta escutar não se esqueça de desarmar os alarmes preciso poder entrar que alarme se esqueça de desarmar os alarmes se esqueça de desarmar os alarmes o Minchiko? HANAKO, separei no setembro. Se você não conseguirá, o que você não conseguirá. Goro, o sistema caiu. É agora. O父様... HANAKO, o que você... 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 Aip... Vem, corre. Merda, caralho. Ele atirou nela? Não... Os... Sabia que não dava para confiar nele. Pera aí, deixa eu só... Pegar minha escopeta. Dá a linha na pipa Dá o delta Dá a linha na pipa Corre, corre, corre Vai, vai, vai Porra, tá caindo em muro, hein É, por enquanto Ficou maluco, porra Não dá pra explicar Vamos nos encontrar Cadê você Em um buraco, o residencial abandonado na rua Vine Segundo andar, número 303 Onde quatro vezes Rápido Porra, tá de brincadeira, mano E aí, o cabelo tá bom? Vai entrar o vídeo 3, 2, 1 Aqui é Jillian Jordan Do N54 News Vindo direto da Japantown Ao vivo Onde um desfile Forma caótica, né Aqui Tá, é Ó o martelo A comemorativa em honra o Saburo Arasaka Acabou em uma situação caótica Beleza Beleza Tá, tem que ir lá terminar essa parte Eu vou fazer assim Eu vou fazer outra viagem rápida Não, ele vai correr lá Rapidinho Aí eu já volto aqui, galera Aí galera Tamo quase chegando aqui Pra terminar essa Escola de Takaimura Vamos ver até onde Se vai levar No ar Olha aqui, ó Virar aqui, né Ele falou Bora lá Tem uma imagem de tarô ali em cima Porra Tinha lugar pior não? Takaimura Puta que pariu Olha isso Ai, é isso Mal tem essa porra Que é fácil as polícia bater Bateu quatro vezes Ele falou Ok Pode entrar Rápido Ué Achei que fosse te pegar Agora você vai contar No que tu tava pensando, caralho Usei um sedativo Ela tentou ligar o rastreador dela Não tive escolha Ofereci um pouco Você sequestra a Hanako Arasaka E oferece chá pra ela, porra Sim Ela recusou educadamente Conte a verdade sobre o Yorinobu A era Sem eufemismos E deixe tudo bem claro Talvez ela escute o que você disser Porra Tu que é o Amigo deles Contou o bagulho Ela não confiou Porque você acha que Caralho Ela vai confiar em mim Porra Essa aqui Porra Kits médicos usados Ah tá Então tá né Desculpa Tá falando com você Nessas Circunstâncias É a segunda vez Que escuto isso hoje Tá bom Eu tava naquela noite No Compec Plaza Eu vi o Saburo Arasaka morrer Ele não foi envenenado Essa é uma mentira Que o seu irmão inventou O Yorinobu É o assassino Você deve ser maluco Se acha que vou ouvir A procura Acontece que eu tô determinado E não tenho nada a perder O protótipo do seu relic Tá preso na minha cabeça Por alguma coincidência Ele parou uma bala E salvou a minha vida Agora Tá me matando Lentamente Um dos seus engramas De personalidade Tá apagando a minha psique E se eu não descobrir Como parar isso Bom Não vai acabar bem pra mim Anakosama Ouve É uma prova viva Do crime terrível Que seu irmão cometeu Podemos confirmar Tudo o que era Acabou de dizer Se você ajudar Com um relico Anakosama Você ouviu isso Dá uma olhada O que você acha Que vai acontecer Ah, não é o que eu acho Certeza que ele vai estourar Essa porta Não tô gostando Nadinha Eita porra Ué, se tá parado Ainda bem O que você acha A última chance De sair dessa porta De lugar Esquece ele O doido já era A não ser que tu queira morrer Porra Porra Silencio, é melhor ficar de olho a pé, eles estão... Oh bosta! Calma... Três aqui, beleza Mais um ali Mais outro ali, puta que pariu Eu estou cercado aqui de caralho Ai da bosta Estamos sendo atacados? Por que? Cadê? 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 Atira! Você está me vendo? Cadê? Cadê? Eu não estava indesivo não, porra Porra 40 segundos Vai de lado nele Afirmativo Ih, fodeu Estou me aproximando do alto Vai, vai, vai! Salvo ferido Ah, faz o que? Sempre falo Cadê, porra? É... Estou me entendendo... Foda 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 Vambora Porra, sai Não se atreve Não se atreve Apagar Fechou, fechou, fechou Acho que sim Será que fazem esses hotéis pra gente Fudida da cabeça que nem a gente? Arzoado, agulha suja Debaixo do colchão, cagador entupido Sério, na boa Quem é que vem dormir nessa porra? A gente tá a alguns quilômetros De Night City Quem deixa a cidade não para Perto dela Quem vai pra lá dorme na porra da cidade Que sentido faz ter um hotel no meio do nada? Johnny Sim? Cala a p***a P***a Na moral Falar um monte de merda Não ajuda em porra nenhuma Como o jogo mudou Johnny Agora a gente que tá parado Esperando o esquadrão da saca Derrubar a porta Se alguém bater Explode a porra toda Nem pensa Eu não tô afim de acabar Que nem o Takemura Será que mataram o Takemura? Olha lá Ouviu isso? Carro A essa hora Nesse lugar? Porra Tá sozinho? Dedo no gatilho O que você não tá na janela aí? Caralho Vê alguém? Porra Nem não viu Como que tá? Porque eu tô aqui Eu sei que você tá aqui Não encosta nessa porta Quem tá aí? Perguntei quem tá aí O chefe do hotel inteiro O que você vai me deixar entrar? Tô armado Sem gracinha Finalmente Isso aí na parede É sangue? É Estourei a última estrela Desse lixo E aí O que tu falou? E a mensagem? Tá bem aqui Vou começar logo Começar o quê? É uma boneca Ou uma mula Vou deixar uma coisa clara Ainda acho que é maluquice Mas... Hanako É você? Mas eu não vou me deixar enganar Acredito em você Uma pena que você não acreditou em mim antes O Goro estaria vivo se fosse o caso Se for mencionar o nome dele Lembre-se que ele fez de tudo pra essa conversa acontecer Isso exige respeito Beleza O Iori Nobu apunhalou o coração da nossa corporação Tenho que agir enquanto ainda é cedo E você vai me ajudar Você é uma prova viva do crime e da traição dele Tu vai me ajudar primeiro Acho que foi muito clara Temos que agir rápido Ah, eu também tô sem tempo Eu tô morrendo Meu cadáver seria uma testemunha bem mequetrefe Compreendo Quero saber tudo o que você sabe da Mikoshi Mikoshi Um dos maiores projetos do meu pai Uma fortaleza de dados com servidores em estações orbitais em toda a Terra É como se fosse um arquivo de construtos de personalidade Siques digitais Uma prisão, né? É uma questão de perspectiva De qualquer forma, não é onde você encontrará a salvação Não sem conhecimento extensivo do Relic E do procedimento de criação do construto Consegui entrar em contato com a Alt Cunningham A Cunningham? A que inventou o psicófago Ela tá com uma versão modificada de si Isso vai ser mais do que útil Achei um dos teus fugitivos O Hellman tava debaixo da asa da Kangthal Nós conversamos Ele acha que cedo ou tarde o Engrama vai me consumir Que o processo é irreversível Uma conclusão deveras determinista pra um homem da ciência Pelo menos Eu consegui o diagrama do Relic Informações detalhadas sobre os trabalhos internos Documentação do projeto Muito útil Ainda mais se o Hellman estiver vivo Vou entrar em contato com ele E explicarei que ninguém deixar a saca pela porta do sul Basicamente é isso aí o que a gente tem E agora? Vamos nos encontrar Na Ambers Centro da cidade Bem discreto Eu decidi uma coisa Por enquanto temos que tomar muitíssimo cuidado Bom, meu trabalho acabou Quer saber? Por quê? Acho que eu preferiria um monte de gente da saca invadindo o lugar A gente conseguiu o que queria Não me diz que a boneca te afetou Vai se fuder Ou é, pensa um pouco Ontem Hanako tava vivendo num mundo seguro pra ela E o que ela tem agora? Uma cidade estranha Um irmão homicida E a porra de um ladrão Por isso mandou alguém no lugar dela Tá sozinha E se cagando de medo Mais do que a gente Aham Click Peraí, você disse click? Uhum O barulho dela prendendo a coleira É Bom Vamos ver aqui se vai dar sorte Né? Porque Ó Tropa de elite Pá, terminando Encontra Hanako na Ambers Ô Johnny Vai dar ruim aqui Qual é? O que você tem pra falar da puta de porcelana? Caralho Porra, se prepara Uhum Vai assumir Caralho Johnny Tu não morreu ainda Deixa comigo Johnny Esse cheiro é de marizir Levanta Pacífica É linda nesse horário Pacífica? Quase morri Naquele ataque É, quase A gente tá Em Pacífica Que prédio é esse? Um hotel antigo Pisto e Sofia Somos os únicos Hóspedes agora Queria te mostrar uma coisa Vem cá Porra 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 Não vou te convencer, né? Você queria tomar a pílula Vou fingir que tu nem disse isso Ah, puta merda Eu sei como funciona contigo Eu tirei o teu da reta Te tirei da merda E ainda vai duvidar das minhas intenções Tu ficou na dúvida, né? E quando tu tava prestes a desistir Tua consciência te deu um socão Então Johnny Silverhand Deu uma consciência, é isso? Caramba Dá pra gente parar Passa por aquela janela Eu acho que dá Eu acho Quer ver ele cair? Queria saber por que eu te trouxe aqui, né? Tem um esconderijo bem onde eu tô Abri ele, esvazia Isso é seu Era Agora é seu Tá me dando isso por quê? Imagina que tamo no mesmo pelotão Lado a lado Numa guerra Você tomaria uma bala por mim? Eu... Não sei Me responde Eu tomaria, sim A escolar era de um homem Que sacrificou a vida por mim No México Fiquei pensando no nosso impasse Sendo bem sincero Não vou te causar mal nenhum Quando chegar a hora Vai ser a minha vida pela sua Vou aceitar a morte de boa Escolar é a minha promessa É, o corpo... Tá, velho Eu... Faria o mesmo por você Sim Por favor Ou tá mesmo considerando A oferta da Hanako Tem ideia melhor? Ainda não Mas eu tenho um pedido E que é? Adam Smasher O filho da puta Que me fodeu Tô cagando Pro que aconteceu comigo Mas ele tem que morrer Jogado no lixo Isso é o que tu quer? Vingança É mais do que isso E preciso que tu leve a Rogue Contigo É bem importante pra mim E bem importante pra ela Então eu vou contar Tudo pra Rogue Acho que eu faria isso melhor Pessoalmente Você vai tomar as pílulas da Mister E eu vou resolver isso tudo Não sei se gosto desse plano Tu sabe disso, né? Vou bater um papinho com a Rogue Sobre o Smasher E fim Prometo Preciso saber exatamente o teu plano Vou contar a verdade pra Rogue Vê se ela ajuda a gente Aí, Satanás me expulsou do inferno E resolvi dar uma passada Eu só preciso falar do Smasher Servi ele numa bandeja E falar sobre a nossa época Molezinha Tem que pensar direito Beleza, valeu Isso é importante pra mim ver Só me leva pra Afterlife E me dá o controle Rapidinho Tô melhor Vambora daqui Ainda tô sentindo um remorso no teu E eu duvido que vai passar Beleza Isso aí já Hotel Piste e Sofia Esse é o nome? Um bom lugar pra morrer Só não hoje Ato 3 Encontra-se com a Hanai Pássica Bom galera Estamos progredindo um pouco Não sei se ele vai começar A assumir todo o controle Toda vez assim Mas parece que sim Mas vamos ver O que vai acontecer Mas isso aí vai ficar Com o próximo vídeo Esse já tá terminando Deixa seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação Pra você não perder As próximas partes Dessa história Beleza É isso aí galera Valeu Falou Fui E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti